Música Música Tá, eu não quero saber disso não, eu vou atrás da minha amiga, tchau moço, tchau, muito obrigado Não, não, pera, eu vou com você, eu tenho um veículo que é bem rápido, ó Vamos, vamos, vamos embora E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje galera, trazendo pra vocês um vídeo aqui de Pixelmon Furry, mano Que é essa série que vocês escutem bastante e deixam muito like mesmo E mano, tamo aqui no terceiro episódio, no último episódio a gente passou por uma floresta assombrada, mano Assim, na floresta assombrada que eu consegui capturar esse Ghastly, mano Que ele é muito bonitinho mesmo, olha esse Ghastly Mas enfim, tá, Anabi, eu dormi nessa casinha aqui, Anabi dormiu aqui embaixo Só que eu não sei onde ela tá, a cama dela sumiu, tal Opa, tinha um chapéu aqui, Rocket Helmet, o que é Rocket? Tá, né? Tá, eu não sei que boné é esse, mas Anabi até tinha caído a mala dela Sei lá, deve ser um boné dela, tá Ai, essa floresta assombrada, tem um Ghastly, olha ali Caraca, tá Mano, eu queria enfrentar o treinador de Nasi, eu acho que eu vou enfrentar ele sem Anabi, velho Porque, hum, eu não sei o que aconteceu, tá Mano, mas eu, não, a gente enfrentar Eita, tem um cara aí, tá Mas a gente enfrentar, hum, o treinador Eu quero ver se eu acho a Anabi, velho A Anabi sumiu, velho Caraca, tá Hum, eu não tô vendo a Anabi, velho Caraca Tá, eu vou perguntar pra aquele, pra aquele cara ali Se ele, se ele, viu a Anabi Ô, moço, moço Oi, oi, oi Você viu, o meu nome é Pedro Eu vim aqui nessa cidade com uma amiga E ela, nós dormimos ali na casa do lado Só que ela sumiu, você sabe o menino de ela Ela foi, você viu ela, é uma menina de roupa vermelha Não, não, se você tem alguma pista, alguma coisa, tipo Sei lá, pra mim, pra eu não poder ver, alguma coisa, sei lá Só que eu não sei se é dela Não, pera Manda Nossa, eu já sei A equipe Rocket sequestrou eles Hã? A equipe Rocket Sequestrou ela? Sim, sim, esse chapéu é deles Não, velho Mentira Mas quem é a equipe Rocket? Eu nem sei quem é a equipe Rocket Sim, sim, eles ficam perto da ponte No lado esquerdo, na entrada da cidade E eles costumam fazer algumas coisas assim Quando chega visitante novo, eles costumam sequestrar o visitante Ou fazer alguma coisa, sabe? Então eles são tipo ladrões Isso, isso, ladrão É, não é bem a palavra, mas... É, isso mesmo, sequestrado É a mesma coisa, vai Ah, tá Tá, mas será que por que eles sequestraram ela? É, se ela... Se eles são ladrões, o que eles queriam, então? Talvez eles querem roubar, sei lá, os pokémons, alguma coisa assim Mas eles deixaram o bonézinho, pode ficar com o bonézinho pra você Porque... Eu não uso isso, não Eu usei ele aqui Eu me apresentei, contei minha vida, mas quem é você? Eu sou o JP Eu cuido desse centro aqui E eu moro aqui há muito tempo Entendeu? É, eu sou... Eu sou muito lindo, ó Como você pode perceber Eu sou lindo pra caramba Tá, eu não quero saber disso, não Eu vou atrás da minha amiga Tchau, moço Tchau, muito obrigado Não, não, pera Eu vou com você Eu tenho um veículo que é bem rápido, ó Vamos, vamos Vamos embora Vamos, vem Vem comigo Ah, eu não tenho um pra você Não, pode deixar que só... Olha, tem como ir nós dois Vamos Vamos que vamos Tá, vamos logo, JP Para com esse papo Pera, pera Eu vou tirar meu barquinho aqui E eu queria te fazer uma pergunta É... Ele... Ela tem algum pokémon, sei lá Assim, muito bom Que eles possam querer roubar dela? Bom, eu e ela tinha começado a jornada esses dias Só tem um dia de jornada só Mas ela só tem um pokémon que é o Pupilio Ah, eu acho que eles não iam querer, não Mas e você? Você tem algum? Ó, eu tenho o Litten Eu tenho o Litten Eu tenho o Flatner E eu tenho o Ghastly Ah, é o Ghastly Eu tenho certeza Eles querem o Ghastly E eles sequestraram ela Porque eles sabiam que você ia querer ir lá É... É... Voltar com ela E eles provavelmente vão te pedir o Ghastly Tá, se eles quisessem o Ghastly Por que eles não me sequestravam? Eu acho que eles queriam o Pupilio, hein? Ah, não Eu acho que... Eu acho que eles queriam sequestrar o ela Pra poder você ir lá E entregar pra eles É bem mais fácil Ela é a menina Você pode ir... Você pode ir, sei lá, né? Ah, tá, beleza Tá, eu só tenho que lembrar o caminho Que essa floresta é assombrada Essa floresta é assombrada Então tá Ah, tá, a ponte tá logo ali Ai, ai, tá Se você tá comigo Você tem algum Pokémon pra batalhar com eles? Tem, tem, tem alguns aqui Eles tão... Eu sou tipo meio que um aldeão Treinador Não sei Mas, ó Eu tenho esse aqui Que é? Treinador? É, eu tenho esse aqui que é bonitinho, ó Ó, ó Que bonitinho que ele é Charmão dele Esse, eu tenho esse aqui Que é bonitinho também Eu tenho esse daqui Que também é bem famosinho É, é bonitinho E eu tenho esse daqui, ó Que é voador Ele voa Eu tenho esses Pokémons Ele tem a evolução do meu Pokémon Ele que é o meu Pokémon Ai, caramba Que bonitinho Pera, vai Olha os dois Ah, não, eles vão batalhar Ah, não vai batalhar não Esse é um fofinho O lugar é um mega, meu Deus Nossa Eu vou pegar Não, ele é, bora Você é burrinho Vai Ah, eu não sabia Eu tenho um presente pra sua amiga Aí você pode entregar ela pra mim, ó Então Nossa Você nem viu ela Meu Deus, caraca Ué, mas é que eu achei aqui, ó Aí eu... Ué Tá, vai Vamos logo Porque eu tô querendo já matar aqueles caras E batalhar com eles, né Tamo aqui na ponte já Caraca, ele só tem Pokémon de fogo É do lado esquerdo da ponte, tá? Ô, ô Você só tem Pokémon de fogo, hein Meio estranho isso aí É, porque eu gosto de Pokémon de fogo Eu também tenho aqui uma... Você sabe que aquele... Que é a cidade lá Tem um treino de ginásio Que é de fogo, né Então... Ahn... É Tá, tá Vamos aqui, ó Olha aqui, ó Meu veículo Ele é bem rápido Para com isso Deixa eu pegar seu veículo Peguei Não, você pegou Se roubou Ah Eu quero ele de novo Porque ele foi muito caro Ah, tá Beleza Tá, lado esquerdo da ponte Vindo para a cidade Então, vindo para a cidade É para cá Então, lado esquerdo Não, isso aqui é o centro Pokémon Tá Lado esquerdo Deixa eu ver se eu acho Presente para os jovens aventureiros Tem aqui, ó Vem cá Achei O quê? Ela? Cadê ela? Não, achei ela não Achei o... Uma base gigante Ela é aquilo lá mesmo? É ali mesmo Isso, vamos lá, vamos lá Antes que eles devem estar com sua amiga lá E a gente tem que ajudar ela Porque eles podem fazer maldades Olha esse cachorro aqui, ó Cachorrinho Cadê? Onde você tá? Caraca, eu tô aqui Nossa senhora Ah, o cachorrinho, ó Parece o cachorrinho do cachorrinho da minha avó O Yorkshire, sabe? É igualzinho Aham, aham, aham Tá Caraca, tá Ó, eu vou tentar batalhar com eles Mas você tem que tentar me ajudar Porque eles são muito fortes Eu vou te ajudar Só que eu preciso que você me... Coisa se eu ganhar É, por que eu te daria coisa assim? Eu não sei Tá É, eu quero uma fornalha pra ameaçar meu... Calma, calma, JP Calma, calma, calma Ó, vai Ó, eu vou fingir que eu sou um treinador de... Um... Um cara da equipe Rocket Eu vou ser... É, eu vou fingir que você é meu prisioneiro Beleza? Tá Hã? Eu vou fingir que você é meu prisioneiro E eu vou tentar lá entrar esse façado Que eu tenho o chapéuzinho deles Ah... Nossa, é inteligente, hein? Vamos, vamos, vamos Calma, calma, calma Ô, prisioneiro, vem cá Ó, você vai logo Vai, vai Aqui, ó Ó, eu sou da equipe Rocket Ó, meu cabelinho aqui Meu chapéuzinho Sai, sai Eu paca a boca Ó, é prisioneiro, ó Consegui pegar ele aqui Eu vou... Vai, JP Vai, JP Corre Vamos, vamos Corre, JP Eles não podem desculpear, vai Tem muito Pokémon elétrico aqui, JP Ai, meu Deus Tem muito Calma Ah, é um prisioneiro Olha aqui, gente Calma, ele me pegou pra batalha Ah, é um Pokémon ali Tá lutando, gente Ali, ó Ó o prisioneiro lutando Caraca, tem um... Tem um Electabuzz aqui, véi Será que eu consigo capturar? Vai Vai, JP logo Senão vai acabar Eu tô tentando Eu tô tentando Aí, vai, consegui Consegui capturar um Electabuzz Não, não, não Eu corri Ô, prisioneiro Consegui escapar Vamos, vamos Corre, corre Onde que será que ela tá aqui? É muito grande Vamos subir, vamos subir Vem, vem Ô, vem cá, prisioneiro Você é muito lento, prisioneiro Ah, eles tão olhando Eles tão olhando Corre, JP, corre, JP Olha o Pikachu de bonézinho É o Pikachu de boné Não, é meu É meu, é meu, JP É meu, JP É meu, é meu É meu, é meu É meu, é meu É meu, é meu Ai, caramba Ai, eu consegui a fornalha pra ameaçar meu frango Eu não sei o que é mais importante Se é É meu Ai, é seu não Ai, não É meu? É É seu Foi eu Joga ele no chão Joga ele no chão Ai, caramba Eu jurava que era seu Olha que bonitinho Meu Pikachu Ah, seu Pikachu tem boné Se é uma verdade pra mim, né? Não, não vou dar pra você não, tá? Vamos Vamos ver onde que sua amiga tá Eu não sei onde ela tá, velho Porque aqui dentro é muito perigoso E a gente tem que ser rápido Porque eles são muito perigosos Eles podem Não sei Eles podem matar todos os nossos pokémons Eles podem matar a gente Eu não sei Ô, prisioneiro Vem cá Vem, vem Eu sou um prisioneiro Eu sou um guarda Olha aqui meu bonézinho Olha aqui meu boné Não me leva Não me leva Não me leva Vamos, vamos Prisioneiro Vamos, prisioneiro Tá, tem alguém aqui Deixa eu ver se ela tá aqui Calma Tem um teleporte aqui Teleporte? Eu entrei Vou entrar Entra Ai, eu entrei Deixa eu entrar Ai Ai, tô bugado Deixa eu entrar Deixa eu entrar Entrei Ai Meu Deus Tô bugado Tem um boss aqui Ahn Entrei Tá Tem um boss aqui Ô, é um prisioneiro Vem cá Vamos, JP Vamos, JP Tá, vamos entrar nesse aqui também Beleza, tá Ai, eu não tô conseguindo Entrei A gente tá aqui com Um laboratório, velho Eu acho que a gente pode explodir Eu acho que a Nabi não tá aqui, velho Eu acho que a Nabi, ela foi sequestrada Mas deve ter levado pra outro lugar Tá, eu acho que a gente poderia tentar explodir esse lugar todo, velho Da equipe Rocket Ai, JP Ô, JP Você tem alguma coisa pra explodir esse lugar aqui? Eu acho que a gente tirando os fios aqui Nossa, você deu muita sorte Porque eu saí com isso Eu saí com isso Beleza, coloca uma aí Explode e vão sair Vou colocar três, vai Vai Vamos três Vamos sair Corre, corre, corre Ai, meu Deus Ai, meu Deus JP, corre, meu Deus Eu acho que eles descobriram a gente Meu Deus, corre A gente explodiu muito Eu também acho Calma Tá, a gente vai ter que ir Cadê o meu veículo? Usa o meu veículo Vai pra você Não, corre logo, JP Tem um Hi-Kosha Mega aqui, ó Ele é muito grande, velho Tá, corre, 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 corre Meu Deus, JP A gente conseguiu explodir muitas máquinas dele lá Cara, que a gente quase Mano, a gente quase morreu, velho Ainda bem que a gente foi explodido pro teto Eu quase morri, JP Também, eu quase morri, mano Mas a gente tem que achar a sua amiga, ué Tá, eles devem ter levado ela pra algum lugar Ai, tá Mas, mano, a gente tem que tentar achar a pista, velho Apareceu O que é isso? O que? Você saiu com um papel lá, velho? É, apareceu aqui pra mim Tá escrito Estamos indo pra uma cidade roubar alguns minérios No deserto Pelo que eu lembro, quando a gente era pequeno E eu e a Nabi A Nabi era muito inteligente Desses coisas de minério e mineração Eu acho que levaram ela pra lá Tá Vamos aqui pra minha cidade, né Já que estamos aqui perto Cara, a equipe Rocks agora está ferrada Pra achar essas coisas Tá A gente vai ter que ir pra essa cidade deserta, mano Eu vou te levar pra minha casa Eu estou confiando em você, velho Tá, mas você já estava lá na minha vila Então acho que você tem que desconfiar de mim Ah, tá Cara, esse cara é treinador de nada, certeza Tá, a gente tá bem, vem logo Vem, vem, vem Tá, eu consegui, mano Capturar um Electrabuzz, velho Tá, nós já estamos chegando na sua cidade? Sim, tá aqui minha cidade, ó Ah, nossa, tá pertinho Minha casinha E eu quero que você conheça a minha casa Nossa, tem duas portas, né Porque você é meio gordinho aí Pra você entrar Não, beleza Pode ir embora Vai Tira esse boné aí Da equipe Rocks Ah, eu esqueci Tá Ah, é bonitinho Você vai poder dormir aqui Essa noite Mas Eu quero amanhã sua ajuda pra você Me ajudar a Achar a sua amiga A achar a minha amiga Ah, tá Eu tô com muita cena Eu vou dormir, velho Agora que você tá confiando em mim Eu vou te contar um segredo Eu sou o treinador daquele ginásio, sabe Que você falou lá Que tem lá perto Eu sabia, eu sabia Que você é o treinador de ginásio Eu sabia É, eu sou o treinador Tem geladeira aqui, ó Já que você tá confiando em mim Eu vou pegar Ah, mas a geladeira tá vazia, hein Ah, é porque eu vou deixar a coisa na minha geladeira Tá, eu vou só aqui recuperar meus pokémons Porque eles tão com a vida ruim Tá, eu vou descansar Se quiser tem uma cama lá dentro Beleza Ah, eu sabia que esse cara era treinador de ginásio Tá, amanhã a gente vai ter que Tentar achar a Nabi Então, galera Se você gostou do vídeo Já vai deixando muito like mesmo Porque esse cara me enganou Até agora, né Porque ele tá confiando Agora eu tô confiando nele Eu sabia que ele era treinador de ginásio E, mano Amanhã a gente vai tentar achar a Nabi JP, né, JP? Isso, 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 isso E nós vamos achar Porque ela não pode ficar muito com aqueles caras Porque eles são muito perigosos A gente quase morreu naquele troço da Equipe Rocket, velho É Então tá Mano, deixa muito like se você gostar da série Compartilhe para os seus amigos Comente aí embaixo Comentar Mano, eu desafio você comentar Pokébola aí nos comentários Porque quem comentar com Pokébola aí Também vai deixar muito like E suas coisas Então é isso O canal já tá apertando a inscrição E é isso Valeu Valeu